Música Olá, muito bom dia pra você de casa! Estamos começando o programa Segredos do Chefe Pra você que nos assiste em todo o estado da Paraíba Aqui pela telinha da TV Tambaú O SBT na Paraíba Meus amores, hoje... Nossa! Você gosta de escondidinho, você que tá em casa? Gosta? O que é que você gosta de escondidinho, hein? Me conta aí! Brincadeiras à parte Você sabe que nós temos no Nordeste inteiro a tradição de fazer o escondidinho Escondidinho de macaxeira Escondidinho de inhame Escondidinho de batata doce Escondidinho de jirimum A gente sempre prepara escondidinhos diferentes, né? Hoje, nós vamos fazer um escondidinho de bacalhau Mas com um toque lá no pé da Bahia Lá no farol da barra É mais ou menos assim Você vai entender por quê É um escondidinho diferente É tão gostoso que eu tô aqui já salivando Porque é diferente de todo escondidinho que você já preparou um dia na sua vida, tá? Pega logo o seu caderninho de receitas Separa o caderninho Ah, por falar em caderninho, é assim Eu sempre digo, pega o caderninho de receitas Mas eu sei que tem muita gente que, ó, é muito mais esperto Ao invés de anotar, assiste todo o programa pra acompanhar o passo a passo, né? Vê tudo direitinho Mas depois, sabe que pode ir lá no blog Vai no blog do programa www.segredosdochefe.com.br Tá aqui no rodapé do vídeo É só você anotar o endereço Lá, além de você ter os ingredientes todos anotados e separados pra você Tem o modo de preparo todo descritivo E ainda, as fotos de como o prato fica depois de pronto Quer coisa melhor? Não tem, né não? Agora, nós vamos passar pra vocês os ingredientes dessa receita Que é gostosa demais Gente, vocês vão amar esse escondidinho de bacalhau Vai, põe na tela Agora, olha aí, primeiro assim, tá? Para a parte do bacalhau Nós vamos usar meio quilo de bacalhau em lasca Ele já dessalgado Uma cebola roxa picada Oito dentes de alho picados Duas colheres de sopa de manteiga Um toque de salsinha picada E aí você pode usar sal, pimenta, glutamato Um pouquinho assim, bem à vontade, tá? Para o creme de macaxeira Olha que incrível esse creme Um quilo e meio de macaxeira cozida 700 ml de água do cozimento da macaxeira Você também vai precisar de uma caixa de creme de leite Um copo de requeijão Um copo de requeijão E também duas colheres de sopa de manteiga Agora, para a farofa do dendê Você vai precisar de 350 gramas de farinha de mandioca Fora isso, três colheres de sopa de dendê Doze dentes de alho laminados Duas colheres de manteiga E aquele toquinho de sal e pimenta a gosto Que é para a farofa não ficar enxossa Mas para gratinar Você vai precisar de 300 gramas De queijo, mozzarela, ralado grosso Tá bom? Já anotou tudo direitinho aí? Viu que os ingredientes são vários Mas todos simples, gente Todo mundo tem em casa, né? Primeira coisa que eu vou começar É o preparo do creme de macaxeira Porque ele vai ficar um tempo a mais no fogo Até ficar num cozimento bem legal Vou deixar aqui pertinho do liquidificador Eu quero explicar a você o seguinte Antes que você quebre o liquidificador da sua casa Isso a gente faz aos poucos, tá gente? Olha só como eu vou fazer aqui Vamos lá Macaxeira Até um certo nível aqui Para não ficar muito pesado Esse liquidificador Prontinho Aí agora Sabe o caldo do cozimento da macaxeira? Põe mais ou menos até aqui a metade, ó Pronto Aí a gente vai ver se vai ser o suficiente Primeiro usando o pulsar Ó Aí a gente vem e pega uma colher E verifica se a cremosidade está boa Eu não gosto dele aquele creme duro, não Nossa, está maravilhoso Olha isso aqui Maravilhoso Direto para a panela Hum Olha que creminho tudo, viu? Prontinho Daí agora Vou bater mais uma parte, tá? Então coloco mais uma parte da macaxeira Eu gosto de pegar se estão mais amarelinhas, sabe gente? Prontinho Eu acho que aqui já está bom Muita macaxeira já Vamos colocar novamente a água até aqui a metade Que é a água do cozimento, né? E aí nós vamos na tecla pulsar, tá? Ó Prontinho Agora Agora A gente vai conferir novamente Nossa, que creminho maravilhoso, gente Olha isso, hein? Olha que delícia Põe todo o creme Pronto Daí agora A gente vai dar uma temperada Com um toquinho de sal Pra ficar no ponto certo Tá bom E eu vou colocar também Sabe o quê? A manteiga O creme de leite E o requeijão Olha só Creme de leite Requeijão Olha que delícia Esse purê vai ficar, hein? E a gente começa meio que misturando assim, ó Bom, viu? E manteiga, gente Para amanteigar Esse purê Olha isso Pronto Daí agora Essa panela Vem aqui, ó Direto pro fogo A gente liga E põe a tampa Pra ir mexendo ela aos poucos, tá? Nessa outra panela aqui da frente Eu vou começar Eu vou começar O preparo Do bacalhau Que o bacalhau Na verdade, gente É muito simples Nós vamos dar uma refogada Só Nesse bacalhau, tá? Então já vou pegar aqui Uma espátula Prontinho Que daí Eu já posso colocar A manteiga Pra ir derretendo Só pra gente Dar aquela Dourada No alho Tá? E assim Como é um escondidinho Procure não colocar Muita coisa No bacalhau Tem gente que vai dizer Ah, eu vou querer Colocar a azeite Aí resultado Não vai ter nenhum gosto Do creme da macaxeira Você colocou tanta coisa Que o bacalhau Vai tomar um sabor A gente tem que fazer Um creme Onde o sabor Da macaxeira E desse creme Também esteja presente Tá? Vou falar em creme Dá uma misturadinha aqui, ó Já tá Borbulhando aqui De lado Nossa Olha que delícia Gostoso demais, né? E pra derreter Agora a manteiga, né? Requeijão E todos os outros Ingredientes Que nós colocamos No creme Tá? Deixa aqui Tanto a panela novamente Aproveita Que a manteiga Já derreteu Já pode pôr Imediatamente O ar Já pra dar aquela Refogada E o alho Dá aquela saborizada Na manteiga, né? Também Depois do alho A gente põe A cebola picada E um toque De salsinha Pra dar uma Refogada Tá? Eu gosto De refogar A salsinha Também Prontinho Enquanto vai refogando Aqui Ô gente Deixa eu lembrar Uma outra coisa A vocês Vocês sabem Que a gente tem Um canal Aqui, né? Meu canal Lá no Youtube Onde a gente Por diversas vezes A gente faz Uma readaptação Das receitas Simplificando Em vídeos curtos Pra que você possa Assistir Voltar, né? Tudo direitinho Pra que você possa Aprender a cozinhar Com mais praticidade Então eu quero Convidar você Pra ir lá no Youtube Se inscrever No meu canal Segredos do Chefe Chega no Youtube Coloca Segredos do Chefe Você vai encontrar A marquinha do programa Né? Aí você clica Na marquinha do programa E se inscreve Lá dentro do nosso canal Tem lá Inscrever-se Aí você se inscreve E depois Vai aparecer o sininho Você clica no sininho Também Que é pra você Poder ativar As notificações Tá bom? Quero todo mundo Participando E todo mundo Obviamente Tendo essas experiências Maravilhosas Que é ir pra cozinha Fazer pratos deliciosos Né? Hora de acrescentar O bacalhau Esse bacalhau Gente, eu não vou colocar sal Porque o nosso Eu deixei ele Dessalgado Mas não tirei o sal Completamente Tá levemente Muito longe O sal Mas tem E eu prefiro Não comprometer o sabor Tá? Daí agora Mistura tudo Muito bem Tampa a panela E deixa refogar Por uns 3 minutinhos Tá? Enquanto isso Olha esse Eu acho que eu fiz Muito creme Né? A panela tá meio Pequenininha Não dá não Olha isso aqui Nossa gente Já posso desligar Prontinho Daí agora Eu vou ficar mexendo Delicadamente Esse creminho De macaxeira Porque eu quero Nesse momento Misturar Todos os Ingredientes Pra ter um creme Super homogêneo Né? Quanto mais Homogêneo Esse creme Melhor E aí No próximo bloco A gente vai pra Terceira etapa Sim, sabe por quê? Você já comeu Alguma vez Um escondidinho Que tivesse como parte Do escondidinho Uma farofa Não, né? Você vai comer Hoje Ou melhor Você vai aprender A fazer hoje E vai comer Quando fizer em casa A gente vai no intervalo Eu volto daqui a pouquinho Não sai daí Tchau 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 Tchau